A CIDADE NO BRASIL É a zararaca Olha aqui, você não fala assim da minha mãe Que brento Oi mamãe, como vai a senhora? Ela é culpada de tudo Tudo bem, graças a Deus, olha, eu já tomei o leitinho Isso mamãe, morninho, como a senhora falou Pra não fazer mal pra garganta Tava muito gostoso Que bonito, pode acreditar, ele é uma criança Olha aqui mamãe, o giló que a senhora mandou Tava uma delícia Tava uma delícia mamãe A lindalva adorou Eu odeio o giló Ô mamãe, não fala assim da lindalva Afinal de contas, ela é minha esposa O que essa jararaca tá falando mal de mim? Cala a boca, cala a boca Alô? Não era com a senhora não, mamãe Eu tava falando com a lindalva Isso O que é? A senhora comprou o presente pra mim? Ah, lá vem Eu acho até que eu já adivinhei o que que é A faixa do Corinthians também Bora mamãe Obrigado, olha Eu vou passar aí pra pegar a faixa O presente que a senhora me deu depois do almoço Não se preocupe, mamãe Eu vou tomar bastante cuidado pra atravessar a rua Um beijo, mamãe Até já Salve o Corinthians Como tem gente de mau gosto, não é? Não há nada que doa mais pra um palmeirense como a senhora Do que a vitória do Corinthians Do meu coringão campeão Não, senhor Não há nada pior para um palmeirense do que casar com um corintiano Inveja, minha filha, inveja, inveja Isso aqui é, ó, ó Dor de cotovelo Boa noite Gente, que pau maluca aqui Que pau maluca Não, é o frango motor Ah, desculpe, eu confundi Governador, é uma grande satisfação tê-lo aqui na Barbearia Brasil Aliás, o senhor conhece o nosso slogan? Não Nosso slogan é Barbearia Brasil Satisfação garantida ou seus cabelos de volta Por gentileza, governador Se vocês cumprem, eu prometo Por gentileza E aí, governador, o senhor vai querer corte velha república, nova república ou corte militar? Bom, eu quero uma nova república, mas que seja nova mesmo, não é uma nova... Uma velha que se finja de nova, não é? Mas, 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 o senhor tem cara de que quando um menino andava muito de skate, é verdade? Isso é pergunta do que fazer pro governador, mané No meu tempo não tinha skate, meu amigo Ah, não? Havia patim Não andava muito patim, sim O senhor vai me desculpar, viu? O moleque é meio... Deixa ele fazer pergunta É a liberdade, é a liberdade Você vai me fazer, você vai me fazer perder a freguesia Você pergunta pra fazer pro político? O hotel não deixou, o hotel não deixou, o hotel não deixou O senhor não repara, não eles pegam assim todos os dias A repressão, a repressão A repressão, a repressão A repressão, a repressão A repressão, a repressão Eu proponho que você mude o nome da barbearia Barbearia Brasil e Democracia Muito bem, muito bem Gostei desse nome Vamos fazer, senhor Vamos fazer, amanhã vai estar pintado Barbearia Brasil e Democracia Satisfação garantida ou seu cabelo na pia? Vai até mudar o jogo do grande Grande, grande Eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Eu lavi de novo, ele quer que eu... Deixa ele perguntar Mas deixe, deixe Fofo, deixe Fofo o quê? Com o senhor, doutor e a dona Lucie Foi assim, amou à primeira vista Foi, não diga Olha, eu digo Começou no primeiro encontro Mas nós fomos colegas durante muito tempo Eu fui até presidente do centro acadêmico E ela era secretária do centro Mas realmente nós nos encontramos Ficamos noivos, namoramos Depois de formados De modo que foi uma continuação Agora, governador Eu gosto muito dessa coisa de passarinho e tal Mas por que essa história de partido dos tucanos? Que coisa que é isso aí? Ah, mas é muito simples Nós tínhamos que escolher Num partido moderno Devia ter uma cor Um símbolo e uma música A cor foi logo escolhida O amarelo Por quê? O amarelo é a cor da campanha das eleições diretas Que foi o grande movimento Que o povo brasileiro Realizou pra lutar pela democracia De ele de voto Então o amarelo ficou sendo a cor do partido O símbolo Porque é preciso ter um sinal sensível Alguma ave Algum objeto Então lembrou-se do tucano Do tucano de peito amarelo Ou de pico amarelo Para significar a nossa mensagem Porque o programa só não comunica Você fala parlamentarismo É difícil de entender Agora O tucano marca logo o partido Porque ele ficou conhecido muito mais Como o partido do tucano Do que pelo seu nome Partido da Social Democracia Brasileira E a música, governador? E a música? E o tucano Espera aí Antes disso O tucano tem três significações pra nós O amarelo da democracia Ele é símbolo da ecologia A defesa do meio ambiente E ao mesmo tempo É uma das aves brasileiras mais típicas É símbolo da brasilidade A música está sendo testada Deve ser uma frase Da aquarela do Brasil Brasil Meu Brasil brasileiro Meu ladrinsoneiro Vou cantar-te nos meus Aliás, isso tem uma história engraçadíssima Um calor foi no programa do Arim Barroso Chegou Brasil, meu Brasil brasileiro Vou cantar-te nos meus Valsos O Arim Barroso disse O senhor vai cantar Nos meus versos Nos seus valsos Gostei, que quente, que quente Não gostei É, é, é Fica quieto Fica na tua, garota Ela vou Governador, olha Pra finalizar Eu faço questão de convidar o senhor E a dona Lucie Pra um jantarzinho lá em casa Que a lindalva vai fazer um prato especial Eu queria saber, governador Qual é o seu prato predileto Ele dá receita Pro prato predileto Olha, um cuscuz Cuscuz? É comigo mesmo Ela não vai Ótimo Ai, meu Deus do céu Mas é pra cumprir, hein Não, claro Podemos marcar o dia Pode ser sexta-feira Pode ser sexta-feira Claro, meu bem O dia que você quiser E o governador também Claro, não tem problema A gente sempre cumpre Agora é o seguinte O presidente Sarney Toda semana Marca a hora Pra fazer o bigode aqui O senhor sabe que meu grande sonho É aparar o bigode Do presidente Sarney Toda semana ele liga E desmarca Um dia porque tá na Bolívia Outro dia porque tá não sei aonde Outro dia porque tá com problema na Constituinte Mas eu vou cumprir Quinta-feira que vem O governador Franco Motoro e Dona Lucy Vão comer um maravilhoso cuscuz lá em casa É verdade, meu bem Cuscuz não é palavrão, né? Não É verdade, meu bem É verdade, meu bem É verdade, meu bem É verdade, meu bem Eu vi Fortaleza falar Eu vi Fortaleza falar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Fofo, tá na hora do meu horóscopo Eu não acredito que você acredita numa besteira dessa, né? Claro que eu acredito Horóscopo do signo de gêmeos É o teu Tô muito interessado Bom de saúde, bom de saúde, possível viagem Agora, se você é de gêmeos, se chama Otelo Não acredita em horóscopo e tem uma barbearia no centro Cuidado, sua luz pode ser cortada Mas que coisa mais ridícula Mas que coisa mais ridícula Que besteira Vá, 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 vá Otelo, o que você tava falando, Otelo? Ai, meu Deus Você tem uma vela aí? Pensamento do dia Subiste muito na vida? Cuidado, repara bem Toda escada tem subida Mas tem descida também